Por favor, traga algumas épocas da minha vida, algumas mais. É como o Chico hoje, hein? Então traz uma dele aí. Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Neste momento Tudo lá fora Deixar ficar Eu te proponho Te dar meu corpo É, meus amigos, 19 de abril é ele, ele é o rei, é o dia dele, 83 anos do Roberto Carlos Silvânia Alves. Quem ganha presente são os fãs, porque tem show do rei hoje, gerando mudanças no trânsito nos arredores do Pacaembu. Repórter Bruna Baroni A CET vai monitorar o trânsito nas imediações da Arena Pacaembu, na zona oeste da cidade, entre seis da tarde e onze e meia da noite desta sexta-feira. O espaço recebe o show de aniversário do cantor Roberto Carlos, que completa 83 anos hoje. O público é estimado em três mil pessoas. A apresentação também marca a inauguração do espaço subterrâneo, que integra a Mercado Livre Arena Pacaembu. O local terá capacidade para receber oito mil e quinhentas pessoas. Já o complexo ainda está em obras e deve ser totalmente reaberto ao público no fim de junho. E a música combina com hoje, hein, Stephanie Toso? Porque esfriou em São Paulo, hein? Você tinha cantado a bola no começo da semana e hoje aqui, celebrando as músicas do Roberto Carlos, sempre alguma música tem a ver com a notícia do dia. Impressionante o repertório do Roberto Carlos, né? A gente falou mais cedo, por exemplo, que a Anvisa, Stephanie, vai decidir hoje se liberam ou não esses cigarros eletrônicos, vapes e tudo mais, né? E aí tem música do Roberto sobre isso. Ou seja, seja lá qual for a notícia, tem uma música que combina. E sobre o tempo, o que você...